Como forma de devoção e reconhecimento pela ajuda dos fiéis, um livro especial é utilizado para registrar os nomes de cada doador. O Livro Ouro é mais uma iniciativa que nós estamos a realizar aqui em nossa paróquia a fim de angariar fundos para a nossa reforma que está acontecendo aqui no presbitério da nossa querida matriz. Este Livro Ouro conterá o nome de pessoas que venham colaborar financeiramente com a nossa obra. Nós preparamos um envelope no qual você colocará a sua doação aqui na matriz ou até mesmo na secretaria da nossa paróquia. Você deixará a sua doação e assinará o seu nome neste livro. Padre, eu posso colocar também o nome da minha empresa? Pode, pode colocar também o nome da sua empresa. A nossa intenção é deixar registrado este momento bonito que a nossa comunidade paroquial está celebrando. Todos que ajudarem a obra terão seus nomes selados como memorial por muitos anos. Ao final, ele será preparado dentro de uma caixa que será lacrada e depositada dentro do novo altar da matriz. Este novo altar deve chegar no início de dezembro e posto no seu lugar antes de fechá-lo. Então, esta caixa será depositada e ficará para os anos vindouros. Nós esperamos que daqui a 200 anos ou até mais, alguém vai abrir este livro e vai constar lá o nome das pessoas que agora estão colaborando com esta reforma. Então, se você quiser colaborar conosco, ajudando-nos através da sua doação, pode procurar a nossos padres, lá na Secretaria da Paróquia, que nós daremos todas as informações necessárias. Padre Riva, que é um dos envolvidos na reforma do presbitério, faz agradecimentos. Desde já, o nosso muito obrigado. Deus abençoe a sua vida, a sua família, concedendo a você saúde, paz, proteção. Abençoe o seu trabalho, por meio do qual você generosamente colabora com a Igreja, no anúncio do Evangelho.